Eu só queria ser como você Defender a todos e ser um pilar Dediquei minha vida como você Mas por que você não pode se orgulhar? Eu sabia Do risco de seguir essa vida Que a morte um dia seria Apenas uma consequência Mas é por você Sem meu dever Você é mais forte Eu vou proteger Enquanto a chama adeus